Olá e sejam bem-vindos a Vamos Jogar Final Fantasy Crystal Chronicles Esse aqui é um jogo originalmente lançado para GameCube E que agora teve uma remasterização para PC, Playstation 4 e Switch Que é a versão que eu estou jogando Ok, aí vai ter uma... tem a abertura aqui do jogo daqui a pouco Com a canção-tema do jogo Só que a versão original é muito melhor Mas resolveram regravar essa música da abertura Então eu mostro a abertura e volto depois Aí a gente começa o jogo The stars on high that speak to me In secret size drifting on a breeze Only I can feel and hear Could it be the sacred wind that's calling me to now begin to walk into the dark? Could it be the sacred wind that's calling me to now begin to walk into the dark? Carrying the light of tomorrow The beating of the hills up high Beyond fear, beyond the sky Come now, don't hesitate Don't look back We've got to go Now, don't fear You'll be safe from now on Morning sky watching Deep inside so silently My heart will speak Deep inside of me Memories flickering I'm shimmering Lord Endlessly Keeping close to the path Morning sky watching Over our home Moving over Endless mountains Oh so high Walking to the light Your heart will see the path And you will find the way Just wait and see Just wait and see Moving over Endless mountains Oh so high Tomorrow Will follow And it holds Your promises Today Just wait and see Okay Eu não gostei Dessa nova versão Bom, várias coisas Que a score Às vezes faz, né Bom, vamos É... É o ruim fazer Vamos... Né É... Tentar fazer melhor Diferente e tal E aí Às vezes fica pior Do que o original Esse aqui é um dos exemplos Enfim Esse aqui é O nome da sua caravana Vou colocar de Corfitts O nome que eu uso Geralmente Venha Vamos registrar As suas aventuras Nesse diário Será conhecido como Crônicas do Cristal Mas primeiro Devemos saber o nome Da sua cidade natal Já que vem com o nome padrão Eu vou deixar o nome padrão Mas você pode colocar O nome que você quiser Que você aperta L e R E você troca de Maiúscula e minúscula E... Eu tô jogando a versão Do Switch Então todas as referências Serão Do controle do Switch Eu comprei Switch Porque é Mais fácil jogar Pra testar Sem Gravar Né E aí eu resolvi Comprar só uma versão Alvorada Amanhã da minha partida Estava aqui Afinal Eu tentei Me encorajar Pela jornada adiante Havia um campo Ao longo da estrada principal Onde eu decidi Acampar até o Nascer do sol Amanhã Eu parto em busca De Mir Vamos nos aventurar Você vai ter que coletar Gotas de Mir Das terras Longe E... Pra manter O seu cristal Brilhando Aí temos que criar Um personagem Construa Sua caravana Você vai precisar De um grupo Forte Pra ajudar A dirigir Sua caravana Na sua aventura Escolha até oito membros De quatro tribos Calavá Uma tribo De Calor Os Calavás Buscam unidade E amizade Acima de tudo mais É... Eles são bem realistas Pacíficos E veem Os outros como amigos Não importa Seu Retrospecto Humanos Basicamente Lilith Lilith Na verdade Um Orgulhoso Uma Orgulhosa Tribo Guerreira É... Criada Na tradição Os Liliths Uma vez Governaram O continente Apesar de que Cabeças quentes Sua natureza franca Os faz Admiráveis Mercadores Yuki Uma tribo De Fala macia De sabedoria E pesquisa Os Yukis Uma vez Usavam magia Pra resistir O poder Dos Liliths Liliths Ok Tá fazendo muito barulho Lá fora Vou ter que fechar a janela Ok Eu não queria fechar Porque tá muito calor Mas enfim Escolhas Que a gente tem que fazer Sua Forma física De outro mundo Dizem que É... Tem... São almas simples Que aumentam Suas habilidades Mágicas Selk Uma tribo De individualistas Os Selkis Se vestem Em pele E Bens roubados Sua Mais primal Agilidade É... Levou os Selkis A Tomarem uma vida De Lutas E Roubos É... Isso aqui não é só estético Tem Diferenças De status É... Posso até colocar Em algum lugar Falar sobre isso Acho que eu vou fazer Um meio que tutorial Eu não joguei Por completo O jogo Joguei já faz alguns anos Eu ia gravar A série Mas lá pelo episódio 6 Anunciaram que vai sair o... Ia sair o remaster Bom, beleza Então Então vamos lá Vamos deixar pra remissarização Eu até ia publicar Os vídeos que eu já tinha gravado Mas É... Já que eu Até dei uma pausa no canal Então Né Isso não era uma prioridade Aí vamos lá Criar um novo personagem É... A boa É criar 8 personagens Usar todos os slots possíveis É... Aí vamos lá São... 16 possibilidades Vou fazer o seguinte Eu vou criar o meu personagem Outro 7 Sei lá Sei lá Vocês podem sugerir Nome Pode ser o de vocês mesmo E raça Faz pra mim Um... Liute Blue Armor Fêmea Fêmea é esse aqui Não Um... Liute Elegante Fêmea Com meu nome Por exemplo Ou Um Steelvisor Liute Steelvisor Macho Pra mim É... São essas possibilidades Então Clavar Colique Natural Headband Cap Boobage Isso pra homem Pra mulher Long hair Short hair Dark coat White cap Ribbon E aí... Liute Liute Bear head Blue armor Elegant Red mask Shy Pra mulher Bear head Horned helm Steel visor Bucket head Bronze Pra... Homem Yuki homem One horn Bumpy Long beak Black mag Ah... Esqueci até de... Acho que é melhor até mostrar Colique Natural Red band Cap Boobage Ribbon White cap Dark coat Short hair Long hair Eu vou dar essa aqui É só mostrar os outros Liute Bear head Blue armor Elegant Red mask Shy Pra fêmea Bronze Buckhead Steel visor Horned helm Bear head Yuki One horn Bumpy Long beak Black mag Skyship Submarine Heartstop Spoon Tulip E... Spiral Yuki fêmea E... Selk Fêmea Wolf Racoon tail Shark eyes Owl head Papaloo Pô, pensando bem Aí... Blabune Racoon tail Você não pode girar o personagem Infelizmente Bandana Shark eyes E... Wolf Pô, tem umas... Selks bonitinhas aqui Pô, eu acho que eu vou de uma Selk aqui Eu até não consigo decidir nem qual que eu quero É, hoje eu tô na dúvida aqui agora Eu ia Dilma clavar... Dilma clavar, mas vamos... Vamos essa aqui, vai Beleza Aí tem vozes Ah, vamos essa aqui Aí trabalho Cada um tem um bônus diferente Pro personagem que você vai usar Você pode até usar todos pra habilitar Mas... É... Quer dizer, é uma boa você criar um personagem pra cada... Porque é oito Porque você só pode oito Porque tem outro trabalho Oito trabalhos Trabalhos da família Você vai ter uma família mercadora Pescadora É... Que... Cuida de cereais Ferreiros E etc Aí cada um Você tem um bônus diferente E pode fazer compras Pode criar armas E etc Mas se você tem um personagem de cada um No mesmo save Aí... Você tem acesso a todas as lojas Mas o melhor bônus é o mercador Você compra as coisas mais barato Alquimista parece que também é bom O bônus Mas... Vamos de... Mercador Nome Vou usar o que eu uso pra... É a minha personagem no Final Fantasy 11 14 Só que... Só tem sete caracteres É Luciris com dois Is Seria um segundo I aqui Mas não cabe Então Luciris Com o que cabe Não... Eu... É... Eu tô na dúvida mesmo Vamos ver isso aqui Wolfe Acho que a voz é a mesma É... Eu gostei mais dessa Wolfe Mercadora Mercadora, né? E o Luciris Aí vocês me ajudem a criar os outros sete personagens Sugira nome Que não precisa nem ser o seu Raça Tipo Etc E no vídeo 3 eu faço os novos personagens Esse aqui não vai ter batalha No segundo vai ter a primeira dungeon E por aí em diante O dia chegou Cada um de nós Está ansioso pra... É... Chegada de Mir Não apenas Mir É claro Vamos contar os dias Até o seu retorno Não venha chorando De volta pra vila Ouviu? Eu quero ir viajar também Vamos todos orar Pra seu Retorno seguro Cuide-se Luciris A filha da mercadora Dos mercadores Foi mandada É... Pelo seu pai Zegat Sua mãe Rassi Sua irmã Fuclu E sua irmã Momopi Ok Ok Aí Tá bom Tá bom Como é que faz? Ah Tem que ir pra frente Não queria ir pra frente Bom Depois eu Você pode voltar pra cidade E tem duas coisas pra fazer na cidade Aí Aqui tem voz De aula Olá Faleiro caravan Você é o caravan Daquela vila Não é? Eu ouvi que eles Estavam enviando Uma nova caravan Você parece Quanto capaz Meu nome é Sol Rock Eu sou o capitão Do caravan Da grande fortaleza Alphitaria Nosso caravan Vora a história Que se torna Há milhares de anos Mas Deixe-nos discutir Isso Algumas vezes Stiltskin Você tem um momento? Este é o caravan Vamos Diga Olá Me Permita-me Introduce Stiltskin Ele pode não olhar Mas ele é um aventureiro Mesmo a gente Ele é um aventureiro De vez em quando Não Eu sou apenas um moogul Que gosta de se torna Eu aprendi Todas as coisas Minhas viagens Antes de saber Estou no caminho Agora Mas Eu posso te ensinar Uma coisa ou duas Se quiser Eu recomendo que você Accepte seu pedido Não Preciso Sim Você não queria Me perder Ah, bem, eu tenho certeza que ela vai fazer tudo bem. Por favor, você está colocando tudo por si mesmo, Cabo? Você tem muito em suas mãos, Cabo. Deixe-me levar o Crystal Chalice para você, Cabo. Sim, uma proposta capital. Deixe o Mog te ajudar. Cuidado lá fora, você não quer entrar em sua cabeça. Conselho de aventura. Não muito longe da vila, alguém me chamou. O homem se apresentou como Sohach, líder da caravana de alfitaria. Ele recomendou que eu perguntasse ao Muggle Stilzen por conselho, mas eu decidi me apressar ao invés disso. É, tem todo um modo online, mas parece que é meio bagunçado, a começar pelo fato de que é só online. Quer dizer, tem um modo multiplayer, que é meio bagunçado, a começar pelo fato de que é só online. E você precisa ter assinatura da Nintendo, do Playstation, etc. Só PC que não precisa. Mas é travado em região. Você não consegue jogar com qualquer um e não tem opção de multiplayer local. Como tinha, como era, obviamente, no original de GameCube. Bem-vinda de volta. Bem-vinda de volta. Cuide de sua saúde enquanto você está na estrada, ouviu? Bem-vinda de volta! Espero que você esteja se dando bem com todo mundo. Ora, se não, Luceres, venha comprar um item ou dois... Não, não vou comprar nada, eu não tenho nem dinheiro, eu acho. Bem-vinda de volta. Se parece bem, isso é um alívio Cuide-se aí fora, ok? Aí vai falar que não tem ninguém em casa Se eu tivesse criado personagens diferentes, teria Mas eu vou deixar isso pra depois Aqui não tem nada Não, não é aqui É aqui Tem duas coisas para fazer aqui Na cidade Você vem aqui, examina O que é isso? E pega o item Witch Seed Isso aí a gente vai usar no próximo vídeo Aí vamos lá Outra coisa Toda a história do jogo gira em torno de Pegar esse, coletar esse mirror Que serve para manter o cristal brilhando E isso precisa ser feito de tempos em tempos Tem uma história parecida também Esse aqui não é o primeiro jogo da série Crystal Chronicles que eu trago para o canal É o primeiro da série Mas eu trouxe para o canal outros que é o Minha Life as a Dark Lord Minha Life as a King Minha Life as a King Também no centro tem Na cidade tem esse cristal se não me engano Vem de volta para casa e mostre seu sorriso de vez em quando Não tem tanto NPC Tenha cuidado com os monstros por aí E esse tal de mirror Tá aí a fora Aí aqui tem um lugar secreto E temos que ir atrás do mirror Não apenas um Uma gota Precisamos de três Então são três dungeons Aí a gente volta E restaura o cristal Você pode pintar esse Moogle aqui Pintar? Você pode Colorir meu cabelo Cortar meu pelo E colocar minha pintura corporal É realmente chave Me pinte em uma vaga cor Como se eu fosse vermelho Eu vou usar chamas Magias de chamas Para Igualar Se meu cabelo é muito fofinho Eu realmente serei Não serei muito bem Em lugares quentes Mas ser muito gelado Eu vou E eu tenho cabelo curto Eu vou congelar É para um mini jogo isso aqui Se não me engano Então eu precisaria se Você Pensar sobre Onde você vai ir Antes de pegar meu Estilo Meu cabelo vai continuar crescendo Então eu eventualmente vou voltar Ao meu normal Você pode me pintar e Cortar meu cabelo De novo Entendi Entendeu Entendi Você pode ir pintando ele Mas não na cara Chega Ok É Isso é uma coisa que eu não Vi muito bem Para que que serve É pronto Você está pintado Mais importante Isso aqui Copo Você está aqui pela Selo Moogle Não é isso aí O que é o meu Selo Moogle Copo Você não tem uma Uma cartela Deixa eu te mostrar Sobre os selos Os selos não É carimbo Nós Moogle Somos encontrados Por todo mundo Oferecemos Carimbos Como incentivo Para localizar E visitar todas As nossas casas Você vai precisar Descer a cartela Para pegar os Carimbos A cartela é dividida Em 23 quadrados São divididos Em grupos De Um De um a três Quadrados De cores Iguais E são nove tipos De Selos Cada Moogle Vai ter um selo Colocar um selo É Igual E três selos Três carimbos Para um Crição de memória Crição de memória Deixam você Imitar outros Imitando outros Deixam você Se tornar outra pessoa Bem legal né Isso não é apenas Uma mudança de roupa Você é totalmente Transformada Você é ele Então Você entendeu Sim Ok Então aqui está Seu primeiro Carimbo É Igual lá fora Encontre mais Ok Mas era isso Que tinha pra fazer Aí tem uma coisa Nova no diário E Multiplayer Pelo que eu ouvi Falar É bem bagunçado Tem duas coisas Que não deram muito Certo Nesse Nessa remasterização A música Tema Ou Memória Não é Memória do vento Não é Melodia do vento Eu lembro o nome Em japonês Kazenone Eu esqueci Em português Em inglês Canção do vento Sei lá Enfim Não ficou muito bom O problema Da música Que eles ouviram Fazer uns trejeitos Necessários Em porto Tem um Tem uma coisinha Só pra fazer No comecinho É On the breeze Aí a cantora On the breeze Desnecessário Vamos lá Tem outra casa Mungo aqui Umas pausas Também Desnecessárias Enfim Não gostei Da versão nova Então Mais um Selo Isso aqui Se não me engano Vai pra um Mini jogo Que tem Não tenho certeza É um Colecionável Na menor Dos spots É um colecionável Aqui pra gente Pegar Aí você Vem aqui Embaixo Tem um Mungo Que é o Tutorial Se eu falo com ele Ele te oferece Um tutorial É o mesmo Que eu já Recusei E aqui não tem nada Os gráficos ficaram bacana Não é É mesmo Bacana mesmo Pra padrões de hoje É o remasterização De um jogo De game Cube Mas Mas tem uma Aparece bacana Não é o Final Fantasy XV Final Fantasy VII Remake Nem mesmo um 14 Ou 13 até Mas Bem simpático O jogo Original em si Também não era Uma obra-prima Em termos de gráfico Pensei que ia ter Uma caravana Aqui Mas não teve Bom Essa aqui é a primeira Dungeon do jogo River Valley Mas eu vou deixar Pra mostrar No próximo vídeo Então vou ficar Obrigado Obrigado E até a próxima E até a próxima